A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que estabelece prazo de validade indeterminado para os laudos que atestem deficiências em Santa Catarina. O objetivo é evitar transtornos decorrentes da necessidade de renovação periódica desses laudos. Segundo a proposta, os laudos podem ser emitidos por médicos da rede pública ou privada. E esses documentos garantem o acesso de pessoas com deficiência a direitos garantidos em lei. A Assembleia Legislativa